Site para empresa de limpeza, é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Olha só a qualidade desse site, já vem todo personalizado com imagens, ícones para o segmento de limpeza, tá bom? Marcos, eu tenho um cliente que quer fazer um site de limpeza, eu posso usar esse modelo? Sim, você pode utilizar esse modelo. Marcos, eu sou dono do site de limpeza, trabalho com limpeza, aí posso utilizar esse modelo? Pode sim, tá? Para você adquirir esse modelo, você clica no link aqui embaixo, ok? Então esse site tem página home, sobre, serviços, FAQ, equipe, contato, depoimentos, preços, projetos, ok? Então é um site completo para quem tem aí uma empresa de limpeza ou vai criar para um cliente, ok? Então eu vou te mostrar esse site aqui, todas as páginas, logo após nossa vinheta. Então vamos lá, a página então principal do site é essa daqui, vou mostrar para você novamente aí com mais calma. Então temos aí uma imagem muito boa de banner de fundo, um texto e um botãozinho de entre em contato, tá? Aqui você pode pôr o WhatsApp diretamente, tá? Do seu atendimento aí. Olha só os efeitos que tem aqui, muito legal também, ó, as fotos, o formato, tem detalhes aqui de background, ó. A todo momento, então, tem background ali no site, ele é muito bonito, muito moderno, ó o passo a passo. Plano de limpeza, gerenciar online, né? Contrate nosso agente, muito legal. Há o orçamento aqui, ó, a pessoa clica ali, depoimentos dos clientes, planos aí, ó. Por exemplo, limpeza básica, padrão, prêmio, né? Se você quiser utilizar esses pacotes, você pode adaptar alguma coisa aqui. Ou até mesmo pode remover ali as tabelinhas, tá? É 100% editável. Isso aqui, pessoal, é um template Elementor. Então você tem que ter um site WordPress com Elementor para editar isso aqui, tá? Desde todos os textos, imagens, ícones, cores, tudo 100% editável, perfeito? Vamos para a página sobre. Então tá aqui, ó, sobre nós, olha só, que página bonita. Os ícones aqui, olha que interessante, ó. Já são para essa categoria, então olha só. Já tem aqui o refador, a vassoura, a casa, né? O rastelo ali, olha só, que interessante. Muito bonito mesmo, ó. Marcos, posso utilizar esse modelo aí para a limpeza de estofados? Pode, com certeza, é só trocar as imagens, ó. O modelo já é para segmento de limpeza, tá? Limpeza em geral, qualquer tipo de limpeza. É aqui, ó, serviços, tá? Deixa eu traduzir aqui para a gente ver um pouco melhor. Serviços, olha só que interessante. Então aqui em serviços tem esses bloquinhos, imagens de fundo, né? De novo aqui essa seção com vídeo. Olha só que legal. Como funciona, os planos, formulário de contato. E a newsletter é lá embaixo. É FAC. Aqui no FAC, pessoal, tem as perguntas, ó. O que é a empresa? Quanto o pedido será processado? Quais são os serviços oferecidos? Como funciona o processo? Então tudo aí também nessa página de FAC. É equipe, tá? Aqui, ó, sobre é sobre a empresa. Quando tem equipe, é a equipe. Falando aí do pessoal que trabalha, né? Por exemplo, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Ah, Marcos, mas a minha empresa é pequena. Eu tenho só eu e minha... Só eu que trabalho. Então você não precisa por equipe. Você apenas remove essa página aqui, tá bom? Página de contato. Olha só. Página de contato bem bonita também. Tem aqui, ó, respostas rápidas. Vamos conversar. Facebook, tá? E formulário de contato. Aí endereço, e-mail, telefone, redes sociais aqui embaixo também. O da PEP é bem legal, bem interessante. Aqui os links da página do site, né? O menu. Aqui os serviços oferecidos. Atendimento e e-mail, né? Contatos, né? Bem legal também. O que mais a gente tem aqui? Uma página só de depoimentos. Se você quiser utilizar, tá aqui, ó. Depoimentos. Beleza? O orçamento gratuito. Muito legal. E o formulário. Então já vem preparado. Essa página já vem preparado o site. Já vem preparado dessa forma. Você vai importar. Vai vir dessa forma aqui, ok? E você troca os textos aí. Já pode utilizar. Você consegue pôr esse site aqui no ar em 30 minutos, tá? Exatamente o que você ouviu. 30 minutinhos. Marcos, mas eu nunca mexi com o site. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um treinamento. O link tá aqui embaixo. Onde eu ensino você a criar sites profissionais como esse em 30 minutos. E ensino também você a vender sites. Se você é uma pessoa que quer trabalhar com criação de sites, né? Então o curso atende você que é o dono do site, quer fazer o próprio site. E também você que quer se tornar aí um criador de sites, tá bom? Projetos aqui. Então seriam os projetos feitos, né? Olha só. Últimos projetos. Você pode colocar aqui a foto do antes e depois do serviço que você fez. Que é bem legal, tá? Aqui é uma página em manutenção. Uma página 404. Tá bom? Então, pessoal. Pra você que viu esse vídeo, gostou. Agora você deve estar se perguntando. Marcos, como que eu compro esse modelo? O link tá aqui embaixo. Clica no link. Tá? E compra esse modelo. Preço bem acessível. Ah, Marcos. Mas eu não sei trabalhar com o modelo. Como é que eu faço? Aí eu indico pra você o treinamento. No treinamento você aprende a pôr esse modelo aqui no ar em 30 minutinhos, tá? Então você pode fazer o seu próprio site. Ou você pode se tornar um profissional de criação de sites. E ganhar dinheiro trabalhando aí na internet, tá bom? Eu vou deixar pra você um vídeo aqui no final. Nessa parte aqui, ok? Dá uma assistida nesse vídeo. É um vídeo bem rápido. Pra você conhecer o meu treinamento. Lá você vai ter acesso à criação de sites em 30 minutos. Uma licença de uma ferramenta que é o Elementor Pro. Você vai ter 50 modelos de sites como esse. Sites profissionais. Perfeito? E também vai aprender a vender sites. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abaixo. Te vejo aí dentro do curso. Fui.